É uma das figuras mais poderosas da União Europeia. A mulher conhecida por aplicar multas de milhões de euros às gigantes tecnológicas norte-americanas. A mulher que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de a senhora dos impostos. A minha convidada hoje é Margaret Westager, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, que em breve se vai despedir de Bruxelas, depois de ter estado à frente das políticas das digitais e da concorrência durante quase 10 anos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai em breve revelar os nomes dos 27 candidatos que se podem tornar os próximos comissários europeus. Parece que cerca de 10 dessas 27 pessoas são mulheres. O Parlamento Europeu, depois das eleições europeias de junho, experimentou a maior queda percentual da representação feminina desde as primeiras eleições diretas de 1979. Como reage a este retrocesso e o que diria a von der Leyen? Bem, acho que, infelizmente, é um desmascarar da falta de esforço em relação à igualdade de oportunidades e igualdade de género. Ursula von der Leyen pediu algo que considero completamente legítimo. Dê-me dois candidatos, um homem e uma mulher, e depois eu vou fazer a minha comissão. É uma forma de garantir o equilíbrio de género e de ter as pessoas com as competências necessárias. Penso que, como se sabe, qualquer primeiro-ministro diria, eu formei o meu próprio governo. Ela só está a pedir duas pessoas para conseguir escolher. É uma pena que os Estados-membros não sigam esta ideia e não lhe deem essa oportunidade de formar a melhor comissão possível e garantir o equilíbrio de género. Porque estávamos a fazer progresso, estávamos também a mostrar visualmente que uma comissão equilibrada em termos de género é capaz de fazer um trabalho sem precedentes, como fizemos neste mandato, sob a liderança de Ursula von der Leyen. E por que é importante ter mais mulheres dentro do Berlimon? Acabou de responder a essa pergunta, mas porquê? Bem, em primeiro lugar, por uma questão de justiça. É claro que ambos os géneros devem estar na liderança. Em segundo lugar, quando estamos numa situação tão difícil como agora, em que temos várias crises, temos várias coisas para resolver. A crise do custo de vida, da política, da segurança económica. É claro que devemos aproveitar o talento dos dois lados da população e não nos centrarmos apenas numa parte, apenas na parte masculina da população. Precisamos de todo o talento disponível e também precisamos de diferentes experiências de vida refletidas na comissão. E precisamos de mostrar, tanto aos rapazes como às raparigas, que é assim que uma liderança deve ser, homens e mulheres juntos. Se virmos as notícias, neste momento, a extrema-direita está a crescer em toda a Europa. Vimos isso no domingo, na Alemanha, com a AFD. Temo que mais governos com a extrema-direita no poder, como está a acontecer agora, possam prejudicar totalmente o trabalho que têm feito para regular o setor da tecnologia? Bem, a vantagem do ponto onde estamos agora é que já temos a legislação em vigor. Temos uma legislação realmente forte, tanto o regulamento dos mercados digitais, que garante que o mercado seja aberto e justo, como o regulamento dos serviços digitais, que garante que os serviços são seguros e, ao mesmo tempo, preservam a liberdade de expressão. E acho que foi conseguido um equilíbrio importante. Então, mesmo que haja um governo hostil a algumas destas iniciativas, está na lei. E somos uma união construída sobre o Estado de Direito. Acho que vai ser muito, muito difícil mudar o nosso caminho de garantir que os serviços digitais sejam, de facto, serviços e não algo que vicie e torne a vida mais difícil ou que seja usado para prejudicar a nossa democracia. Então, não temes, se a extrema-direita estiver realmente no governo, não temes consequências para a tecnologia? Bem, é claro, se eles conseguirem mudar a legislação nacional. Porque o regulamento dos serviços digitais não diz que está certo, que aquilo está errado ou que podemos dizer isto e não podemos dizer aquilo. O regulamento dos serviços digitais diz que é preciso ter um sistema em vigor. É preciso garantir que estes serviços não são prejudiciais. Recentemente tivemos uma discussão com o TikTok que estava a apresentar um design que acreditávamos ser prejudicial. Eles acabaram por não lançar na Europa um design viciante, mas isto são obrigações. Mas quando se trata do que é perigoso, como incitar ao terrorismo, à violência, divulgar fórmulas para fazer bombas, abuso de crianças, discurso de ódio, isso é algo que os Estados-membros devem avaliar. E se um Estado-membro retroceder e disser que se pode dizer tudo sobre uma minoria, que se pode incitar as pessoas à violência, nesse caso é claro que estamos em território desconhecido. Porque na última década temos avançado sempre ao proibir o discurso de ódio, ao garantir que as minorias podem participar de forma segura. Mas isso faz parte das competências dos Estados-membros, e é claro que podem retroceder. Muitos dos grandes processos antitrust que lançou entre 2014 e 2019 foram, na verdade, derrotados em tribunal. Sabemos que em breve vai sair uma decisão sobre o vosso recurso no caso da Apple. E os comentadores disseram que teve um papel menos destacado no segundo mandato. Como é que olha para isto? E o que é que aprendeu com este escondratempo? Bem, são situações muito diferentes. Em geral, devo dizer que ganhámos a maioria dos nossos casos. Perdemos casos em situações em que temíamos que os Estados-membros tivessem dado tratamento especial a algumas grandes empresas para que não precisassem de pagar os impostos que todos os outros teriam de pagar. E uma das razões por que tivemos muito mais casos desse tipo no primeiro mandato foi porque queríamos ver como é que os tribunais iam avaliar isso. E, em vez de avançarmos o mais rapidamente possível, também precisávamos de ver a avaliação do tribunal. E, claro, paralelamente aos casos específicos de ajuda estatal para fins fiscais, vimos como os Estados-membros mudaram a própria legislação para prevenir lacunas e evitar o planeamento tributário agressivo. Vimos também a comunidade internacional a tomar medidas para um nível mínimo de tributação de 15% na partilha de lucros das empresas, para que os impostos sejam pagos, onde realmente se gera a receita. Por isso, acho que temos feito progresso. Mas, é claro, teria sido melhor para mim ganhar estes casos. Mas, ao olhar para os casos antitrust e para os casos de práticas de cartel, em grande medida os tribunais confirmaram a nossa abordagem. Voltando às regras de concorrência, já que este é o seu tema, há um debate agora na Europa sobre regras de concorrência, políticas de concorrência e sobre a necessidade, talvez, revê-las para reconsiderar a maneira como a União Europeia lida com as suas próprias políticas da concorrência. Acha que é possível encontrar o equilíbrio certo entre proteger o consumidor europeu, o que fez por muitos anos, e, ao mesmo tempo, fortalecer a indústria europeia? Como é que se encontra este equilíbrio? Bem, depende muito do que entende por fortalecimento. Porque, por exemplo, eu vejo força em ter outro fornecedor para poder escolher se o seu fornecedor preferir falhar. Se um cliente falhar, temos outros clientes. E é isso que a concorrência lhe dá, ter muitos fornecedores para escolher, ter acesso a um mercado onde há muitos clientes a quem recorrer, se um falhar. E, para mim, o que temos visto é que, se alguém é muito competitivo no mercado global, é porque exercitou o músculo da concorrência em casa, porque continua a ser desafiado. Acho que há uma série de coisas que se podem fazer para fortalecer as empresas. Penso que um bom exemplo são aqueles projetos, os transfronteiriços que fazemos. Temos quatro no hidrogênio, dois em baterias, dois em microeletrónica, um em sistemas de nuvens, um em saúde. Há um investimento total em inovação de ponta de 100 mil milhões de euros. Tem o mesmo tamanho do nosso projeto de pesquisa Horizonte, mas em setores muito específicos, a inovação de ponta. E isso ajuda as empresas europeias a serem capazes de entregar o que lhes estamos a pedir. E acho que é um uso muito bom do financiamento público. E isso é uma espécie de política industrial que ajuda o mercado a avançar, mas não limita a concorrência. Portanto, acho que é muito importante não ver essas duas coisas como contraditórias, mas ver concorrência como algo que ajuda, de facto, a indústria a ser competitiva no mercado global. Então, acha que estas regras de concorrência deviam ser reconsideradas, deviam ser revistas? É mesmo muito difícil responder em geral, porque temos usado as regras de concorrência que já temos e depois alargado o âmbito destas regras, não só para usarmos em casos de aumento de preços, mas também em falta de inovação. Por exemplo, se duas empresas farmacêuticas quiserem fundir-se, há o risco de a maior acabar com a inovação da mais pequena para proteger o dinheiro disponível. Mas, nesse caso, é claro que ficamos preocupados porque os consumidores não vão beneficiar da inovação no setor da saúde e os doentes podem ficar a perder. E as regras mais antigas que mantemos são incentivo à inovação. E é claro que é importante que isso continue. Mas o regulamento dos serviços digitais exige que as plataformas removam conteúdo ilegal. E quanto ao conteúdo nocivo? Quando falamos sobre, por exemplo, sexismo e desinformação, que podem ser discurso de ódio, sabemos que as definições podem mudar de um país para o outro. Então, o que fazemos com o conteúdo nocivo? Bem, em primeiro lugar, acho que é importante ter em conta que temos diferentes culturas e também diferentes culturas políticas. Acho que, por exemplo, na Dinamarca o debate entre pessoas é muito mais forte do que na Suécia, onde é muito civilizado. E essas diferenças culturais existem entre vizinhos. Então é muito importante confiar no quadro nacional. E quando se trata de lidar com o conteúdo nocivo, ficamos satisfeitos se houver um código de conduta que possa usar uma espécie de lei não vinculativa para gerir o que de outra forma seria muito difícil. Claro que, no fim de contas, o que estamos a pedir é ter um sistema estabelecido para lidar com estas situações e para que os tribunais nacionais possam dizer que isto é de facto conteúdo nocivo. É preciso lidar com isto. E isto pode ser robusto, às vezes até doloroso, mas é uma discussão política perfeitamente legítima. A detenção do diretor executivo do Telegram, Pavel Durov, em França, sabemos que não tem a ver com a União Europeia. Mas não acha que a aplicação da lei contra as grandes empresas tecnológicas só pode funcionar se esses chefes destas empresas forem pessoalmente responsáveis? Acha que eles deveriam ser o foco? E estou a falar do fundador do X, Elon Musk. Bem, acho que para mim há duas questões diferentes aqui em jogo. Temos a nossa legislação da concorrência, o regulamento dos serviços e temos o direito penal. E acho que devemos ter muito cuidado a considerar se queremos misturar os dois. Não acho que seríamos mais eficazes se pudéssemos, de certa forma, ir atrás do diretor de uma empresa. Acho que é realmente importante o que fazemos aqui, onde temos os casos que podemos iniciar e as multas que podemos impor. E acho que a velocidade e os recursos que colocamos neste trabalho é, na verdade, a chave para produzir uma mudança que os cidadãos estão à espera, porque são as promessas que lhes têm feito há décadas, a eles e aos filhos. A abordagem da União Europeia para a aplicação das leis digitais tem sido semelhante à da administração Biden nos Estados Unidos. Mas qual é o risco? Dado que sabemos que vai haver eleições nos Estados Unidos em breve, se a candidata democrata Kamala Harris perder para o candidato republicano. Sabemos quem ele é, Donald Trump. Não teme que essa abordagem dos Estados Unidos seja revertida se for Trump a ganhar e que a Europa e a América sigam caminhos diferentes. Eu acho isso muito difícil de avaliar, porque se olharmos para o que Kamala Harris está a dizer, como candidata à presidência, ela está a dizer, ouçam, precisamos que os preços sejam acessíveis. Precisamos de observar o nível de concentração para enfrentar a crise de custo de vida, o que, infelizmente, também é uma realidade nos Estados Unidos. Acho que esse é um interesse muito amplo, porque muitos eleitores enfrentam o aumento dos preços e não entendem por que razão os preços não deixem de forma tão rápida como subiram. Então, até certo ponto, acho que podemos estar, de alguma forma, no movimento bipartidário neste aspecto, porque a concorrência justa é importante para o eleitor no papel de consumidor. E isso não é verdadeiramente político. Isso é, você sabe, responder às queixas cotidianas das pessoas que vivem uma vida com limitações de orçamento. Para falar em inteligência artificial, o foco da União Europeia tem sido a regulação. Sabe isso melhor do que eu, até. Mas por que não há campeões europeus quando se trata de inteligência artificial? Permita-me discordar, porque temos falado muito sobre o regulamento da inteligência artificial por boas razões, já que é o primeiro no mundo. Mas também temos, como se sabe, o programa de investimento em inteligência artificial. Então há grandes fundos privados e públicos a ir para a inovação em inteligência artificial. Estamos no processo de permitir que empresas mais pequenas usem o nosso sistema de computadores de hiperscala. Agora temos 10 que são, como se sabe, os mais modernos a nível global para o treino de inteligência artificial. Temos, por exemplo, a empresa francesa Missal, que está completamente ao mesmo nível de outras. E temos muitas empresas que desenvolvem inteligência artificial e que a incorporam na maquinaria. Pode ser, como se sabe, equipamentos de saúde, carros, outro tipo de veículos, pode ser todo o tipo de maquinaria produtiva. Então acho que a abordagem europeia é um pouco diferente do que vemos nos Estados Unidos. Mas não só podemos alcançá-los, como podemos também definir uma agenda para a utilização da inteligência artificial, para que as pessoas possam realmente confiar que a tecnologia está a ser usada para as servir e não para as controlar. E acho que essa é uma abordagem europeia muito forte e que vai resistir ao futuro. Mas na lista dos grandes gigantes da inteligência artificial de hoje, não há uma empresa francesa ou italiana. Como é que, de certa forma, explicaria isso? Antes de mais nada, o jogo ainda não acabou. Acho que há ainda muito mais por vir. Uma das coisas que precisamos garantir para que as empresas europeias de inteligência artificial tenham possibilidades justas é o acesso ao capital. Se não tiver acesso ao capital, não pode aumentar o seu negócio. E é por isso que, claro, estamos a pressionar também para haver mais investimento público ou privado, com menos obstáculos para fazer esse investimento com o nome de capital paciente para necessidades urgentes. E há por aí capital parado que precisa do incentivo do financiamento público para avançar e assumir parte do risco destes enormes investimentos. E, neste caso, todo este talento europeu pode ter uma possibilidade justa de também fazer parte da corrida à inteligência artificial. Marguerite Westergaard, há uma nova comissão a surgir em breve. Que conselho tem a dar ao comissário que a vai substituir? Penso que, quando eu entrei, eu não sou advogada especializada em concorrência. Estudei para ser economista e trabalhei na política a grande parte da minha vida. O que tentei fazer foi não ter medo ou ficar muito impressionada com todos aqueles advogados inteligentes à minha volta. Mas tentei pressionar por coisas que achei realmente importantes. Para que a tecnologia sirva aos consumidores e não ao contrário. Para que o mercado seja aberto e que possa ser contestado. Como se sabe, se falar uma linguagem que você própria consiga perceber, então provavelmente as pessoas também vão perceber e apoiar o seu trabalho de garantir que, no nosso papel como consumidores, possamos ser bem atendidos pelo mercado. Bom, eu sei que esta pergunta já lhe foi feita muitas vezes nos últimos meses, mas vou tentar colocá-la de uma forma, torná-la de certa forma um pouco mais especial. O que deseja depois, quando deixar a comissão? Qual é o seu desejo? Não estou a dizer o que vai fazer a seguir. Não, gosto disso. É uma maneira muito boa de colocar a pergunta. Claro que sabe que temos regras muito rigorosas, porque realmente não pode haver portas giratórias. Há uma limitação de dois anos totalmente justificada. Acho que eu gostaria de que as minhas ambições, em nome da Europa, ainda possam encontrar saídas. Sou ambiciosa e apaixonada sobre a possibilidade das pessoas terem oportunidades numa sociedade que se está a tornar mais digitalizada. Acho que a geopolítica do mundo deve incentivar a Europa a envolver-se mais com o mundo à nossa volta. Há muitas coisas com as quais eu adoraria trabalhar e em que poderia fazer a diferença. Estou muito ansiosa. Falou em geopolítica. Talvez seja um dos seus interesses. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada.